Se você prefere comprar diretamente da China, smartwatches ou outros produtos, saiba os riscos que você está correndo ao receber um produto danificado. Você pode acabar ficando no prejuízo. Foi o que aconteceu comigo aqui. Neste vídeo eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica. Você que está chegando agora não me conhece. Meu nome é Douglas e aqui nesse canal a gente testa, avalia diversos tipos de produtos importados em geral para que você sempre compre um melhor produto para você. Para que você não leve prejuízo, você gaste o dinheiro da forma correta. Então o vídeo de hoje é baseado em alguns comentários que eu fico vendo aqui do pessoal e também em relação à nossa loja. Porque para quem ainda não sabe, nós temos uma loja onde nós vendemos estes produtos aqui. Então a gente compra da China e revende para os clientes já no Brasil. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui nesse caso. Não é um caso específico. Isso aqui pode acontecer com outros smartwatches. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. E também com outras lojas. Mas se for um caso que aconteceu, eu achei meio estranho. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Como eu estava falando com vocês, quando a gente compra da China, a gente corre alguns riscos. A gente assume alguns riscos. Você naturalmente, normalmente vai pagar mais barato do que já no Brasil, obviamente. Porém, vai demorar um pouco mais para chegar. Você corre o risco de ser taxado. E você corre o risco de receber um produto danificado. Ou corre o risco de, quando passar aquele tempo de 15 dias de proteção que normalmente os chineses dão, o produto vir a estragar. Tá bom? Então, esse vídeo aqui, ele é baseado em alguns comentários que eu vejo aí do pessoal falando que no Brasil, o pessoal cobra o triplo em smartwatches, quatro vezes mais. Então, assim, eu acho que tem muita gente aí que exagera na dose na hora de colocar alguns comentários aqui. Eu respeito o comentário de todo mundo, mas isso não é verdade. A gente não pode tomar como regra, às vezes, uma loja que vende um smartwatch como esse aqui, o DT7, que é um excelente smartwatch, tá? Isso aqui aconteceu com ele, mas é um excelente smartwatch, é um caso praticamente isolado. Mas, aqui na loja, principalmente, quem compra com a gente, sabe que os nossos preços são extremamente baixos, pessoal. Só que nós também não podemos vender muito barato, porque a gente corre esses riscos. A gente assume muitos riscos quando a gente compra da China, tá bom? Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Eu comprei esse smartwatch DT7, vieram outros também, né? Ó, caixinha padrão, veio bacana. Só que na hora que eu recebi, vocês podem ver, tá até capeliculazinho. O smartwatch tá novo, zerado. Só que, olha como que esse smartwatch chegou, pessoal. Com a tela totalmente solta, certo? Olha aí. Então, fica assim, impossível da gente vender um produto desse, né? A parte de baixo também, toda descolando, ó. Então, será possível, né? Que na hora de um envio lá, a loja não percebeu esse detalhe aqui da tela soltando? Né? Acho difícil. E o que eu mais achei estranho foi quando eu recebi os produtos, né? Então, entrei em contato com a loja, que é uma loja que eu já compro há vários anos, né? Então, a gente espera que tenha ali uma certa relação de confiança. E o que mais me estranhou, né? Vejam vocês aí a resposta da loja. Ela disse que talvez não valeria a pena eu enviar o produto de volta por causa dos custos, né? Provavelmente esse tipo de produto a gente vai enviar direto pra China. Não é aquele produto que a gente envia pra um galpão em São Paulo e é destinado pra China. E aí ela disse que eu entrasse com a disputa lá no site do AliExpress, no caso. Que ela me reembolsaria metade do valor. E eu não achei justo. Porque eu paguei por um produto perfeito. A partir do momento que ela quer me reembolsar metade, eu vou ficar no prejuízo de metade do valor de um smartwatch desse. Ah, você pode tentar arrumar? Você pode... Posso, eu posso tentar arrumar. Mas eu não sou especialista nisso. A gente sabe que não tem mão de obra qualificada ainda pra esses smartwatches aqui. E é um smartwatch que se a gente vende pra um cliente aí, né? Mais pra frente ele pode também haveria de dar defeito. A gente aí tem que arcar com essa garantia que é de três meses, diferente da China. Então, vejam a resposta aí da loja chinesa. Eu achei super estranho, né? Isso leva talvez a gente até a pensar que eles fazem isso aí de propósito. Ah, tá com um smartwatch ruim aí, né? Vai chegar lá, a gente reembolsa metade e a gente fica com metade do valor ainda. Isso não é justo, né? Então, você que sempre prefere comprar da China, lá, lógico, né? Claro, vocês vão pagar mais barato. Mas se você receber um produto desse aqui, dependendo da loja, da situação, vocês podem ficar no prejuízo. Ah, DG, então você tá falando que não vale a pena comprar da China? Você tá falando que tem que comprar do Brasil? Não, não tô falando isso. Eu tô tentando ligar aqui uma luz de alerta na cabeça de algumas pessoas que só enxergam uma coisa só, que na China é mais barato, ponto, e acabou. Na vida, pessoal, tudo tem o ônus e tem o bônus. Então, se você compra da China, você paga mais em conta, porém, você vai correr esses riscos. Então, esse smartwatch aqui, provavelmente eu vou ficar no prejuízo aí de metade do valor dele, né? E tem gente que ainda acha que a gente tem que vender aí um produto, você compra na China lá por R$100, você tem que vender por R$120, né? É complicado, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse smartwatch, por exemplo, que é o W37, tá? Ele aconteceu o seguinte, ele parou, né? Simplesmente de carregar, não liga mais, né? O carregador dá até o sinal que tá carregando, porém, ele não liga. E é um smartwatch que a gente vendeu com uma cliente aí de outra cidade, certo? O smartwatch, com cerca de 60 dias, ele deu esse problema, né? A garantia de 3 meses da nossa loja. Então, ele deu um problema aí com cerca de 60 dias, não me lembro agora certo. O que a gente fez? A gente foi lá, né? Deu outro smartwatch pro cliente. A gente assumiu esse prejuízo também. Então, o cliente ficou lá agora com seu smartwatch novo, satisfeito. Renovamos a garantia dele por mais 3 meses. E a gente ficou com a bomba aqui, né? Do prejuízo. Porque esse smartwatch, a garantia dele da China já acabou, tá? Então, como eu tava falando com vocês, isso não é padrão desses smartwatches, tá, galera? Não tô falando aqui que o W37, que o DT7, que o W27 Pro é ruim, não. Tá? Tô falando aqui um caso que aconteceu comigo, né? E outra coisa que aconteceu, ó. Esse aqui, por exemplo, é um smartwatch da Colme, né? É o P28. É um smartwatch também que a gente vendeu pra uma cliente. E com poucos dias de uso, galera, notem que apareceu uma mancha preta aqui, ó. Quando a gente coloca uma watch face clara, né? Ó, preta não dá de ver, né? Mas quando a gente coloca uma watch face mais clarinha, olha como é que fica a manchinha aqui, ó. Ela detectou esse problema aí, entrou em contato com a gente e a gente prontamente também trocou esse smartwatch pro cliente. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês aqui é que quem vende no Brasil, no caso, eu tô falando aqui especificamente da nossa loja, tá? Então a gente procura vender um preço que a gente acha justo, né? Eu vejo muitos comentários aí, pessoal, falando que a gente tá ficando milionário, que a gente ganha três vezes mais. Eu não sei baseado em que que eles falam isso, mas não tem nada a ver. Pra vocês terem uma noção, esse smartwatch aqui, a gente recolheu ele, então o frete pra voltar foi 20 reais. A gente enviou outro pro cliente, frete pra nossa conta, mais 20 reais. Então, só aqui, pessoal, foram 40 reais de prejuízo de frete. Fora o prejuízo que a gente comprou esse smartwatch e o prejuízo de outro smartwatch, tá? Então, só pra ligar aí uma luzinha de alerta, tá? Pra vocês entenderem como que funciona. Eu acho que a gente tem que se pôr no lugar das pessoas. Obviamente, tem muitas lojas aí que aproveitam, vendem 3, 4 vezes mais caro. Tem, mas a gente tem que colocar na balança, que eu sempre falo pros nossos clientes. Aqui eu atendo até dia de domingo, às 10 da noite, tá bom? Final de semana, feriado. Então a gente tem que colocar essas coisas na balança aí, né? Não simplesmente olhar o produto, não. Tá certo? Bom, pessoal, é um vídeo aí um pouco chato. Eu, particularmente, nem gosto de gravar esses vídeos, não, mas a gente vê alguns comentários aqui totalmente desnecessários, totalmente sem pé e sem cabeça. E eu gosto de vir aqui e dar uma resposta no vídeo, sem ficar batendo boca com ninguém comentado, porque isso não adianta de nada, tá bom? Então, fica aí o alerta que a compra da China, ok, não tem problema, é mais barato. Só que você pode ficar no prejuízo, tá certo? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Então, se eu ajudei, eu quero te pedir humildemente pra você deixar esse like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui, se quiser deixar algum comentário aí, deixa com educação, tá certo? O comentário sempre é muito bem-vindo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau!